Agora sim a gente fala sobre empreendimento, sobre o turismo. Estou recebendo aqui nos nossos estúdios o Eduardo Ferraz, ele é gerente executivo industrial da Suzana e Mato Grosso do Sul e o Manuel Custódio de Queiroz Neto, que é empresário e tem espaço de eventos aqui em Três Lagos. Hoje nós vamos falar, gente, sobre o Parque das Águas, que é a antiga pousada do Tucunaré, porque eles são sócios proprietários deste empreendimento e é justamente sobre isso que a gente conversa agora com eles. Primeiro eu quero agradecer ao Neto pela presença, bom dia, seja muito bem-vindo e também o Eduardo Ferraz, muito obrigada por estar aqui, por atender nosso convite para esse bate-papo nesta manhã, bom dia. Bom dia, Ana Cristina, tudo bem? É um prazer estar nesta manhã aqui com vocês. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Ana, bom dia a todos os telespectadores da RCN, é um prazer estar aqui com vocês conversando um pouco. Bom, vamos falar um pouquinho sobre esse empreendimento, né? Parque das Águas, antiga pousada do Tucunaré. O que levou vocês a adquirirem este empreendimento? É, senhor, é o nosso entusiasmo pelo turismo de Três Lagos para fomentar essa cadeia que a gente realmente vê com bons olhos. Então, Três Lagos tem um potencial turístico muito grande e a gente quer fazer parte dessa cadeia. Bom, primeiro, Neto, eu até gostaria que você se apresentasse um pouquinho para os nossos ouvintes, para quem está acompanhando. Você é bastante conhecido na cidade, mas para quem não conhece, quanto tempo você já está aqui em Três Lagos e conta um pouquinho sobre a sua história aqui na nossa cidade. Ana, eu sou traslagoense, mas no ramo de atividade a nossa empresa começou em 1986. Então tem 34 anos de atividade. O grupo Papião, ele compõe um espaço na beira do rio, que é o Papião Rio, a estância Papião, o Papião Eventos e o Papião Bifê, que é no centro da cidade. Agora eu faço parte desse empreendimento do Parque das Águas, que é a novidade. Então já está bastante no ramo, bastante anos, no ramo de eventos aqui em Três Lagos. O Neto é uma pessoa bastante conhecida. E o Eduardo Ferraz também, que é o gerente executivo da Suzano. A gente não está aqui para falar da Suzano, mas o empreendimento. Mas eu gostaria, Eduardo, que você se apresentasse também um pouquinho para que as pessoas possam conhecer um pouquinho mais quem é o Eduardo Ferraz, há quanto tempo aqui em Três Lagos. Legal, Ana. Bom, já estou aqui na cidade há oito anos. Eu vim trabalhar no setor privado aqui, numa das fábricas de celulose, na Suzano. Vim para cá em 2016 e desde então já me sinto um Três Lagoense. E aí é claro que a gente está sempre acompanhando o movimento da cidade. A gente tem um carinho muito grande pela cidade de Três Lagos. E como já foi dito pelo Neto, a gente consegue enxergar, sem dúvida nenhuma, o potencial turismo como mais uma onda de crescimento da cidade de Três Lagos. E é uma forma também da gente deixar nossa contribuição para a cidade, não só empreendendo, mas buscando um ambiente onde as pessoas possam praticar ali o seu lazer, enfim, ter o seu entretenimento aí no final de semana, ter um bom ambiente para ir com a sua família. E é claro que a minha forma de contribuir é sempre trazendo um pouquinho mais da visão de negócio, que é um pouco da minha experiência. Mas essa parceria com o Neto é muito importante, porque o Neto já tem um know-how aí de muitos anos, né? Atendendo e atendendo bem, né? Recebendo pessoas. É uma pessoa que tem muito isso na veia, né? De atender bem as pessoas. Então a gente acredita que essa dobradinha, esse profissionalismo do negócio, sem dúvida nenhuma, vai ser muito bom, tanto para o Parque das Águas quanto para a cidade de Três Lagos. E o Parque das Águas já está funcionando? Já está. O Parque das Águas foi reaberto no dia 1º de maio. A gente ficou um período aí próximo de 10 meses em reforma. Então a gente fez uma grande reforma passando por estruturações físicas, né? Mas também visuais. Então teve um trabalho legal ali de repaginar, de reformar todos os ambientes. E desde o dia 1º de maio o Parque das Águas já aberto ao público, já recebendo os amigos, recebendo as famílias. E está bem legal por enquanto. O que muda em relação à antiga pousada do Tucunaré e o porquê dessa mudança do nome? Ó, a mudança do nome é para saber que há algo novo. Em relação ao atendimento, então a gente continua recebendo todos os sócios do Parque das Águas. Uma coisa importante a salientar é que as pessoas não precisam pagar para usar o restaurante. Então as pessoas podem chegar através de embarcação, que a gente fez um deck, um pier, para a tracagem muito bom. E se a pessoa quiser utilizar o parque, ela tem direito a comprar um day use. Então se ela for usar só o restaurante ou parte da família vai usar o parque, parte da família vai ficar só no restaurante, ele não precisa fazer reserva e não precisa pagar para entrar dentro das instalações do restaurante. E como que funciona? Ele funciona todos os dias? Como que está a questão do funcionamento? Ana, isso é por temporada. Então nós iniciamos com atendimento sexta, sábado e domingo. Então a partir das 10 da manhã até as 18 horas, tanto na sexta, sábado, domingo e feriados. As pessoas que querem ir lá, enfim, para levar a família, ela compra o convite lá, tem que reservar com antecedência? Como que funciona? Se ela quiser até para garantir hospedagem, nós temos 32 leitos de hospedagem, então é legal ela ligar e fazer uma pré-reserva, certo? Mas o Day Use a pessoa pode comprar lá na portaria mesmo. Maravilha. Até falando sobre essa questão de negócios, agora em pouco a gente até exibiu uma reportagem falando sobre os hotéis que estão super lotados em Três Lagos, até por conta da parada de uma indústria de celulose, quando acontece isso com as outras empresas, isso é muito comum, né? E aí até eu conversava com o presidente da Brasel, ele falava, Três Lagos é uma cidade que tem muitos negócios, principalmente durante a semana, muitas pessoas ficam nesses hotéis durante a semana. Como que vocês analisam essa questão para oportunidades de negócio? É um empreendimento, Eduardo, você que inclusive é desse ramo empresarial, enxerga que é uma oportunidade para um ambiente de negócios também? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que é importante a gente destacar que a gente tem quatro linhas de trabalho, quatro produtos, né? A gente tem, já foi dito pelo Neto, a parte de restaurante, cozinha, atendimentos, né? Para alimentação e restaurante. A gente tem a pousada, hotelaria, a gente tem o parque aquático e a gente tem a parte de eventos. Então, embora a gente tenha aí esse período que o Neto comentou, de sexta a domingo, nesse momento, né? Abertos, mas a gente também recebe a qualquer momento, qualquer demanda. Então, eventualmente, se a gente tem uma empresa que precisa estar alocando os quartos, ou tem uma família, ou tem um grupo de pessoas, que gostaria de passar uma temporada maior também no hotel, na pousada, a gente negocia e a gente abre também para outros dias, outras datas. A mesma coisa para o restaurante e a mesma coisa para eventos. Então, eventualmente, se uma empresa precisa de levar para lá a sua confraternização, ou o seu evento institucional, ou o seu treinamento, capacitação dos seus funcionários, a gente tem todo o espaço, a gente tem toda a infraestrutura para recebê-los. E aí, é claro, que o melhor momento, a melhor agenda vai ser aquela que a gente vai atender bem o nosso cliente, né? Então, ele vai estipular, a gente vai atender à noite, se for o caso, a gente vai atender durante o dia. Então, vai ser muito em função da demanda dos nossos clientes. É, porque a gente sempre fala muito do turismo de lazer, mas também tem o turismo de negócios, né? E é um espaço, Três Lagoas tem potencial para isso. A gente sempre fala o Rio Sucuriú, Rio Paraná, cidade cercada por águas. E está faltando isso mesmo. É quando as pessoas falam, ah, mas o poder público não investe no turismo. Mas isso vem muito da iniciativa privada, o investimento no turismo, né? É, sem dúvida. Eu acho que é uma parceria. Eu acho que tem que ter um trabalho em conjunto, mas a gente precisa começar a fazer o movimento, né? Então, o Parque das Águas, ele vem muito nesse sentido. É claro de também contribuir com o município, para alavancar o turismo no município, mas ser uma alternativa, não só para a cidade de Três Lagoas, mas para as cidades aqui da região, é uma alternativa de turismo, não só do Rio, não só em função ali do esporte náutico ou do passeio náutico, mas também um ambiente muito próximo da natureza, onde as pessoas possam experimentar um pouco desse contato com a natureza, do que a gente está buscando. E tem aumentado muito os empreendimentos, assim, as margens do Rio Sucuriú, né? O que a gente não via no passado, né, Neto? Hoje tem bastante empreendimentos, lanchonetes, enfim, deve ser uma tendência, é isso? Eu acredito que seja uma tendência, como nós falamos anteriormente, os Três Lagoas têm esse potencial natural turístico, e agora as pessoas estão visualizando isso. E o mais importante é que, nesse empreendimento, é um ganha-ganha. Quanto mais negócios de turismo tiver, mais nós vamos atrair turistas, e isso vai fomentar toda a cadeia. Então, isso é muito importante para o desenvolvimento turístico da cidade. Bom, Andradina, a gente tem, né, o Termas aqui próximo, aí as pessoas colocam, ah, mas com o Termas, é possível manter um empreendimento desse? Como que vocês analisam essa questão? Nessa mesma linha que eu falei, realmente, um turismo fomenta o outro. Então, a pessoa sai de São Paulo para vir no Termas de Andradina. Mas ela vai querer conhecer Mato Grosso do Sul, ela vai querer conhecer o rio, o nosso rio tem um pôr do sol, um dos pôr do sol mais bonitos do Brasil. Então, a pessoa, se ela vai num parque vizinho, conhece, na próxima viagem dela, com certeza o nosso roteiro vai entrar na linha de prioridade dele. E para quem gosta de turismo, gosta de viajar, passeia, ele quer sempre conhecer lugares novos, né, o Eduardo? É, sem dúvida. Aqui, a gente costuma falar que Três Lagoas é o portal de entrada, é a porta de entrada do estado do Mato Grosso do Sul. Então, a pessoa já colocou o pé no estado do Mato Grosso do Sul. E melhor, né, com uma instância hídrica maravilhosa. A gente consegue enxergar ali, na hora que você está descendo aqui, até mesmo via aeroporto, descendo ali de avião, você já consegue enxergar a união, a junção dos rios, né, Sucuriú, Paraná, o Tietê. Então, acho que isso desperta muito interesse de públicos diversos. Então, a ideia é nossa. Acho que tem demanda para isso. Sem dúvida. Cabe tranquilamente. Com certeza. Com certeza cabe. E o que tem de novidades ali? Até porque a gente falou do Termas, por exemplo, de Andradina, mas é diferente porque não tem o rio. Aqui vocês têm o diferencial que tem o rio. O que mais que tem ali no parque que está diferente da antiga pousada do Tucunaré? Ana, ali a gente vai promover alguns eventos. Inclusive, nesse próximo sábado, a partir das 12 horas, nós estaremos realizando a primeira feijoada do parque. Nessa feijoada, nós vamos contar com uma banda de rock, que é diferente. A hora que fala em feijoada, o pessoal pensa só em samba. Então, vai ter um som mecânico com alguns intervalos de samba. mas a banda de Londrina é de rock que vai animar esse evento amanhã, no sábado. No meio-dia, às 18 horas. Então, vai funcionar com eventos também? Com eventos também. E o que mais que tem lá? Lá tem a parte de pesca e solte, que já existia no parque, que realmente é muito atrativo. Nós temos o rio a ser contemplado. Futuramente, a gente vai promover algumas parcerias com pesca, com passeios. Então, realmente, a junção do rio com o parque é um atrativo diferencial, que nem todos têm. A gente recebeu agora, em há pouco, uma reportagem também mostrando a pavimentação da estrada de acesso para alguns rios. Ontem, o prefeito Ângelo Guerreiro inaugurou a pavimentação da estrada Oasis, que dá acesso para alguns ranchos ali, antes da ponte do Sucuriú. A antiga pousada, o Parque das Águas, está logo após a ponte. E o prefeito anunciou também que vai pavimentar um trecho da estrada, que dá acesso ao rancho Maresias, que fica depois da pousada do Sucuriú. Vocês acreditam, esperam que o asfalto possa chegar, passar ali na frente da pousada? E isso contribui para melhorar, enfim, para fomentar ainda mais o turismo? Ana, com certeza isso contribui. A gente fica satisfeito em ver o poder público ter essa iniciativa, valorizar o turismo. Então, lá nós temos um parque que tem mais de 6 mil associados, que alguns já não frequentavam há algum tempo por várias razões. Uma delas, às vezes o acesso, que a pessoa tem carro, está limpinho, estrada de terra, acaba desanimando, né? Mas com essa iniciativa do prefeito de já ter realizado essas obras de asfalto em lugares turísticos, isso vai fomentar. Então, a gente está na expectativa que em breve seja lançado esse trecho que vai atender não só os clientes do parque, os sócios, mas como toda a região, inclusive as pessoas que nesse primeiro momento vai ser beneficiada lá nas suas propriedades, só que o acesso delas passam pelo maior trecho e que, na verdade, é o trecho que eles mesmos alegam que tem mais dificuldade de tráfego por conta de costelinha de vaca e tal, mas acredito que isso em breve vai ser solucionado. Você falou até dos sócios, é interessante isso porque a pousada deixou de existir, mas os sócios continuam valendo? Como que funciona? Permanecem, os sócios permanecem. A gente continua recebendo os sócios, o nosso escritório fica aberto, direto, e inclusive todos os nossos canais, telefone, mídias sociais, exatamente para estar fazendo esse contato e aproximação. Eventuais sócios remidos que em algum momento perdeu a distância ou deixou de ir, a gente está recebendo para estar acolhendo novamente. Eu tenho certeza que eles terão boas lembranças e boas surpresas lá com o novo Parque das Águas. Que maravilha, legal. Eu quero agradecer a presença de vocês. A gente fica muito feliz em ver empreendimentos como esse, fomentando o nosso turismo. A gente sempre fala da importância de fomentar. Três Lagos é uma cidade riquíssima, gente. Tem um potencial turístico. Falta isso, ser explorado. A iniciativa privada é fundamental para isso. Claro, o poder público faz a sua parte, mas vem muito da iniciativa privada. Precisa explorar, isso gera emprego, gera renda para a cidade. A questão do turismo de negócios. Então, assim, a gente deseja boa sorte para vocês, que dê certo. Muitas pessoas que vêm de fora passam a conhecer esses locais, são bem recebidas, leva uma boa impressão da cidade, ajuda a divulgar a cidade. Então, o turismo, assim, ele é muito importante. Eu quero agradecer a presença de vocês e deixar os microfones abertos para as considerações finais. Começando aqui, então, obrigado, Ana, pelo espaço. E eu queria aproveitar também a oportunidade para fazer um convite para toda a nossa sociedade, para todos os moradores de Três Lagos, para ir lá visitar o Parque das Águas, passar com a gente uma tarde, passar com a gente um dia inteiro, aproveitando das instalações, da culinária, enfim, da nossa pousada. E tenho certeza que vocês vão ter um ambiente bastante acolhedor e que estarão recebendo todos vocês de braços abertos. Obrigado, Ana. Obrigada, Neto, também. Muito obrigado, Ana. Gostaria de agradecer ao Grupo RCN pela oportunidade. E, como o Eduardo falou, nós estamos de portas abertas para receber toda a população transarguense, região e do Brasil. Muito obrigado.